Não Pendures Não Pendures Soldado valoroso do Senhor Quando Suas forças for pequena Os anjos lutaram ao Seu favor Soldado do Senhor O inimigo já está se preparando Não temas que jamais serás vencido Nos combates mostra que Tu és valente Pegue a espada e vai em frente Que o Senhor será contigo Não demonstre fraco na batalha Soldado valoroso do Senhor Quando Suas forças for pequena Os anjos lutaram ao Seu favor Soldado do Senhor O Senhor é contigo Já decretou Sua vitória Soldado pode cantar Nesta guerra você não está sozinho O Senhor está contigo E a vitória te dará Não demonstre fraco na batalha Soldado valoroso do Senhor Quando Suas forças for pequena Quando Suas forças for pequena Os anjos lutaram ao Seu favor Soldado do Senhor Soldado do Senhor Soldado do Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL